E aí, galera! Obrigado por esse carinha, né, Fernandinho? É isso aí, gente! Sejam bem-vindos! Que bom! Graças a Deus! São vocês, tá? Sou do interior Só a terra, a chuva e o sol Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior Só a terra, a chuva e o sol Faz florescer meu amor E essa paz vai te fazer dizer Sou do interior